E aí meu povo, bem-vindos a nossa série de vídeos Esporte é no Sesc. Sou Lucas Novaes, Supervisor de Esporte e Recreação da Unidade de Feira de Santana do Sesc Regional Bahia. No vídeo de hoje, iremos apresentar um esporte que é capaz de unir gerações, classes e nações. É o futebol, um esporte amado por muitos, que tem como principal objetivo balançar as redes do adversário, ou seja, fazer o gol. Cortou para o meio, lá veio o Cleberson, rival do saio, para o Ronaldinho, para a direita, bateu, gol! Brasil! O futebol, ele é um dos esportes mais praticados em todo o mundo, sendo que no Brasil, 60% das pessoas que praticam esporte, eles jogam futebol. E você sabia que o Brasil, ele é considerado o país do futebol? Pois é, mas não foi aqui que o futebol foi criado. O futebol, ele foi criado, suas regras e o jogo propriamente dito, lá na Inglaterra, no ano de 1863. E só chegou ao Brasil no ano de 1894, quando Charles Miller, um estudante brasileiro, que foi morar na Inglaterra, retornou ao Brasil com duas bolas e a regra do jogo. Daí então, o esporte se espalhou pelos quatro cantos do país. Beleza, mas se não foi no Brasil que o futebol foi criado, por que ele é considerado o país do futebol? Alguns historiadores e amantes do futebol consideram o Brasil o país do futebol, porque aqui a bola rola nos quatro cantos do país. Sem falar que o Brasil é o maior vencedor de títulos de Copa do Mundo, sendo pentacampeão mundial. Além disso, o Brasil tem os maiores craques do futebol mundial, vários deles já foram eleitos os melhores jogadores mundiais. E temos também aqui o rei e a rainha do futebol, que é o Pelé e a Marta. E sem falar também que o Brasil domina o tal do futebol arte. Quem foi que nunca viu uma pedalada, uma caneta, um drible, um chapéu bem bonito? Essas foram as características que mostraram o jeito brasileiro de jogar aquele futebol de rua, que leva alegria para as pessoas, que leva alegria aos estádios e faz com que o Brasil seja reconhecido mundialmente como o país do futebol. Dentre todas as suas variações, seja um contra um, dois contra dois, três contra três, os jogos mais praticados de futebol são os jogos oficiais em situações de onze contra onze, e o futebol sósate, que pode ser jogado no sete contra sete, que também é conhecido como futebol de sete. Quer conhecer um pouco mais sobre o futebol? No Sesc Regional Bahia oferecemos aula de iniciação esportiva. Procure o Sesc mais perto de você e venha fazer parte desse time. Se gostaram do nosso vídeo de hoje, nos contem sua experiência com o futebol, seja ele no campo, no só site, em casa, no quintal, no barba com os amigos, marcando em suas redes sociais a nossa hashtag esporte é no Sesc. Tchau, tchau, até a próxima! Tchau, tchau!